Boa tarde. Não é isso que eu falo. Oi, gente. Também não é isso. É isso, desaprendi. Mas agora vai ser assim, então. Oi, gente. Hoje nós vamos conversar sobre as leituras de maio e junho. E eu não vou falar dessas leituras na ordem que elas foram feitas, o que foi lido em maio, o que foi lido em junho, porque... porque eu não quero. Esse canal, ele... é isso. Uma hora dá certo. Só vou falar do que foi lido, e foram leituras bem interessantes, então, quem sabe, tem aí uma recomendação bem legal. Geralmente, nos meus vídeos de leitura do mês, eu acho, eu não lembro, eu começo falando do Buddy Read DLX, que é o grupo de leitura conjunta que eu organizo com a Dessa da Louca dos Livros e a Raid de Livro em Livro. E em maio, e esse livro não foi lido em maio, mas tudo bem, a gente estava lendo A Quinta Estação, da Jameson. Esse foi um dos livros mais estrelados do Buddy Read DLX, todo mundo que estava lendo lá no grupo deu altas estrelas para ele, porque, como não? E esse era um livro que eu não sabia nada da sinopse dele, então eu ia chegar realmente assim, sem saber nada. O que eu recomendo, gente? Eu só sabia o título e sabia que era ficção científica e que tinha ganhado aí vários prêmios. Não sei, na verdade, quantos prêmios, ou se foi mais que um, mas também, assim, não interessa, esse livro merece tudo. E eu jurava que era uma história que se passava no espaço, com uma nave, que tinha que chegar até a quinta estação espacial, que era uma meio abandonada, por isso que, né, aquela capa daquelas pedras que parecem antigas, por isso, porque é uma quinta estação velha. Eu me divirto inventando sinopses. E assim, é tão óbvio esse título. Nós temos verão, inverno, primavera, outono e a quinta estação, que significa morte. Não queremos a quinta estação. E já de cara a gente encontra uma mãe que encontra o filho que foi assassinado pelo próprio pai, que daí também pegou e se sumiu com a outra filha. E aí, assim, vai ter um momento de luto, obviamente, e depois queremos encontrar essa filha e queremos vingança. A gente já pega a personagem ali no pior momento. E aí a gente vai entrar aí em toda uma história. O prólogo desse livro, ele é perfeito em tantos níveis. É incrível e a gente vai descobrindo muito desse mundo. Então eu diria que num primeiro momento só vai. Porque no começo pode ser que tenham coisas que a gente fica um pouco meio... Não sei se era pra pegar alguma coisa aqui... Mas tenham paciência e confiem, Jameson. Às vezes tem uns autores que a gente fica assim, Amigo, o que você quer? Onde você tá me levando? Não sei se eu confio. E a gente tem razão. A Jameson, vocês podem confiar. Se você tá me levando, eu vou ir. E ela não me deixou na mão. E eu tive uma experiência interessante com esse livro, porque eu comecei a ler ele no e-book e não tava conseguindo me concentrar nem me envolver muito com a história. E aí eu passei pro audiobook, que tem uma narradora incrível, e algo aconteceu. Não sei explicar, só sei que está aí mais uma prova de que às vezes, quando uma história não tá se desenvolvendo muito, não é porque ela não é boa ou quem sabe porque você não tá no momento dela ou qualquer coisa assim. Às vezes é porque você tem que conhecer ela de outra maneira. E eu até, na verdade, não me envolvi muito com os personagens, o que geralmente é uma coisa muito importante pra mim. Mas eu me envolvi muito com a história, o que tava acontecendo, o desenvolvimento do enredo e a construção de mundo. Foi o que me pegou. Depois de passar cinco anos falando sobre a finta estação, eu vou agora gastar apenas um minuto falando de todos os outros livros. Vai parecer uma baita desconsideração, mas não é. Nossa, eu deveria sempre gravar vídeo assim com a pá virada. Em junho nós estávamos lendo Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, que é um livro que tem uma temática de diagnóstico de HIV. E é um livro muito dinâmico porque ele tem muitos diálogos que foram muito bem desenvolvidos, trazendo esse tema que ainda é tabu na nossa sociedade e que já tem tanta informação sobre. E é tão legal conhecer mais desse lado e dessa realidade através de personagens tão queridos. E eu fiquei bastante reflexiva sobre esse livro, pensando muito sobre essa questão de amizades e das conversas que a gente tem com os nossos amigos. E às vezes a gente até sabe que os nossos amigos estão passando por alguma situação, mas a gente está esperando eles abrirem o diálogo e eles estão esperando a gente abrir o diálogo. Porque tem um momento, né, em que o personagem descobre o diagnóstico dele e ele se sente muito sozinho, não sabe com quem conversar e como enfrentar aquilo. Mas foi muito legal conhecer essa história. Eu acho que o Lucas soube trabalhar muito bem todas essas temáticas e trazer bastante dessas informações de uma maneira leve, mas com bastante conhecimento, seriedade e responsabilidade. Em julho nós vamos ler A Dança da Água do Tahancy Quotes. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. A gente já anunciou todos os livros que a gente vai ler até dezembro no Buddy Read de Alixis. Então a listinha vai estar aí no box da descrição para vocês conferirem e verem se vocês querem participar de alguma leitura conjunta de um desses títulos. Tem grupinho no Telegram, metas semanais, é incrível. Ah, gente, é muito difícil falar o que eu vou falar. Eu também li A Terra Longa do Terry Pratchett com o Stephen Baxter. A ideia originalmente era do Terry porque ele começou escrevendo ficção científica, mas com o sucesso da série G-Scroll dele engavetou essa ideia e depois de alguns anos pegou ela e decidiu escrever junto com o Stephen Baxter que já é conhecido por escrever mais ficção científica. Eu nunca tinha lido nada do Stephen Baxter e não sei se vou. Porque o que aconteceu? Nesse livro aqui é basicamente o pessoal viajando para outras terras que são muito parecidas ou quem sabe nem tão parecidas com a nossa terra. E aí o pessoal fica indo para todas essas terras e a gente acompanha dois personagens que estão buscando entender mais dessas terras e o que tem em cada uma delas. Existe também uma possível ameaça que está chegando cada vez mais próxima da terra da onde todo mundo é. O livro começa bem, aí tem uma parte um pouco mais demorada com algumas histórias extras de outras pessoas viajantes de terras e tudo mais. E aí depois a história foca mais na jornada na busca de entender mais dessas terras do personagem principal como uma inteligência artificial. E aí essa parte é muito legal e aí começa de novo a degringolar um pouco até que mais no final que dá de novo um gás para a história. É muito, muito triste falar isso de um livro que tem, né, com a autoria do meu autor favorito, mas é isso. Não sei como que isso é uma série longa. Porque tem uns cinco livros, eu acho, e eu não sei se eu tenho curiosidade para ir para o segundo. Por mais que eu acredite que o segundo seja melhor, porque esse livro aqui me pareceu muito, muito introdutório. Introduzindo de como tudo começou, de como as pessoas começaram a pular para essas outras terras, dessa possível ameaça e de como fazer para que ela não chegue até a terra terra. Porque eu não quero chamar essa terra terra de original, porque seria como desvalidar as outras terras. Porque por mais que elas sejam parecidas com a terra terra, não quer dizer que elas não sejam a terra terra delas. Mas para um livro que eu não estava gostando muito, eu até que marquei muitas coisas, porque tem várias reflexões muito legais e umas fiadinhas incríveis que eu tenho certeza que foram escritas pelo Terry. Eu vou me agarrar nisso, porque, né, é muito difícil. Vamos ver se tem uma legal para ler, assim, sei lá. Mais tarde, todos se lembravam de onde estavam no dia do salto. A maioria estava na merda. Eu fiquei falando terra terra, mas o termo correto é terra padrão. E não é, então, pular para outras terras, é saltar. Até que falei bastante sobre isso também, achei que não ia ter nada para falar. Vou ter que tomar mais um pouco dessa água, que me deixa doida. Esse livro a gente estava lendo na leitura conjunta que eu organizo de Discworld, e não, esse livro não faz parte da série, mas como ele foi escrito pelo Terry e nós estávamos fazendo um pequeno intervalo da série, a gente leu. Mas agora, em julho, estamos voltando para Discworld e vamos ler Os Pequenos Homens Livres, que é o primeiro livro da minissérie da Tiffany Dolorida. Em agosto, a gente vai ler Um Chapéu Cheio de Céu, que é o segundo, e aí, em setembro, a gente faz um intervalo, e em outubro, voltamos de novo para ler o terceiro, O Inverneiro. Que boa que eu estou gravando esse vídeo sentada, porque eu não ia ter paciência para ficar falando de pé. Vai ser isso, esse é o novo cenário. Também li Nona Casa, da Libardugo, e eu estava um pouco receosa sobre essa leitura, porque eu só descobri, depois de já ter aceitado ler, que a personagem principal conversava com fantasmas. E assim, eu já sou fraca para o terror, e ainda mais para o terror com fantasmas. Ai, gente, fantasma não respeita a parede, entendeu? Mas qual não foi a minha surpresa que eu não fiquei nem um pouco assustada em nenhum momento do livro. E eu gostei muito desse livro, e o Inverneiro mais uma vez tirou a minha paz. E eu gostei muito, muito mais desse livro pela questão de ele ser um livro adulto. A gente conhece ela da trilogia Sombriossos e da duologia Six of Crows, que é para jovem adulto. Porque eu vi várias reações diferentes sobre esse livro, não só de pessoas que não gostaram da história em si, o que tudo bem, acontece, às vezes a gente não gosta de alguma coisa, mas realmente de pessoas reclamando do conteúdo do livro e reclamando da falta de aviso de gatilhos e tudo mais. Eu acho que é muito importante a gente também ter responsabilidade com as coisas que a gente está consumindo. Principalmente com livros, porque a gente ainda não tem um sistema de indicação de idade. É muito raro os livros que têm aviso da idade indicativa, dos avisos de gatilho. E é claro que às vezes a gente acaba consumindo coisas que não são para a nossa idade, que atire a primeira pedra quem nunca assistiu um filme de terror quando era criança. Mas a gente sabia que não podia, porque estava lá a indicação, assim que o filme começa sempre avisa. E os livros não têm isso, a gente abre eles e geralmente não diz assim, olha, é para maiores de tal idade, é para isso, é para aquilo. Então é por isso que eu falo que às vezes a gente também precisa ser responsável com as coisas que a gente está consumindo. Não dá para ficar esperando esse tipo de informação e esperando que as outras pessoas sejam responsáveis pelas coisas que elas estão tentando nos vender. Então, Nona Casa, livro adulto, então prestem atenção nisso e sempre, sempre, levem a sério avisos de gatilho. Meu Deus, não para de falar. Mas aqui a gente acompanha a Alex, que vai estar trabalhando para uma sociedade secreta chamada Nona Casa para fiscalizar atividades sobrenaturais. E ela é convidada para participar desse meio porque ela consegue ver fantasmas. Eu e Eli Bardugo sofremos de um mal em que ela não consegue me fisgar para a história no começo. Nesse livro foi no segundo capítulo que era do Darlington, que é outro personagem que a gente acompanha também, com muita ajuda também na voz do narrador, que era muito bom. Ele começou a falar e eu já caí do cavalo. O Darlington vai ser como um professor guia da Alex, porque ele vai estar ajudando ela ali, ensinando para ela como todas as coisas funcionam, até porque um dia acredita-se, espera-se, que ela vai fazer esse trabalho que ele está fazendo hoje. Então a gente vai acompanhando esses dois personagens, intercalando entre eles nos capítulos e também na linha do tempo. E aí a gente vai se envolvendo com esses personagens, conhecendo cada vez mais deles e do passado deles e também muito dos mistérios e das coisas que estão acontecendo ali envolvendo essas sociedades secretas. Outro livro que eu li também foi Afterworlds, que é Além Mundos, do Scott Westerfeld. Esqueci do nome do homem. Esse livro foi recomendado pela Bella e pela Amy para mim e eu não esperava, na verdade, gostar tanto. E é dois livros em um livro só, porque a gente está acompanhando a autora e a história que ela escreveu. Então é um livro que a gente vai estar acompanhando um pouco mais dos bastidores do mercado editorial dos Estados Unidos da América, em que a gente tem essa personagem que escreveu esse livro, mandou lá para entrar numa seleção, vai ganhar um contrato incrível para publicar o livro dela. Então a gente vai acompanhando muito da vida dessa personagem concretizando esse sonho e também das mudanças que ela quer fazer no livro e nas coisas que tem que ser trabalhada para que o livro possa ser publicado. É muito legal, muito fofinho, muito fluido. Outra coisa que eu li também foi Wondla 2, que é um herói para Wondla, do Tony Deterlisi. Eu amei demais acompanhar a Eva Nove no primeiro livro, em que ela é essa menina que mora num bunker junto com uma robô e descobre que existe todo um mundo lá fora. E nesse segundo livro existe uma expansão desse mundo e todo um trabalho também das expectativas que ela tinha e das coisas que ela estava buscando. e a gente também nesse livro fica sabendo muito das coisas que aconteceram antes de tudo e por que que aconteceram as coisas que aconteceram. E foi muito legal ter essa perspectiva e entender um pouco mais dessa história e desse mundo. O relacionamento desses personagens e a família que eles formam é tudo para mim e eu estou muito, muito ansiosa para conhecer o terceiro e último livro dessa trilogia. Nona Casa, Além Mundos e Wondla 2 eu escutei os audiobooks através do script, que é uma Netflix para quem ama livros, tem e-books, tem audiobooks e ambas as coisas tem em português e em inglês e também em outros idiomas. Tem uma variedade bem legal e pegando através do meu link vocês ganham 60 dias grátis para explorar esse catálogo e ver todas as opções lá. E se vocês usarem o meu link eu ganho 30 dias para continuar ouvindo os meus audiobooks fofinhos. Então a gente lê muito e se ajuda. Eu também li o livro de poemas do Tico Farpelli O Ato Institucional do Ódio apesar de ser um livro curtinho não foi uma leitura de uma sentada porque a gente fica refletindo muito sobre vários desses poemas que o Tico traz aqui. Eu também li uma aventura adolescente chamada Prateada do Carvalho Rodrigues que foi uma leitura muito interessante que envolvia um pouco do folclore indígena numa fantasia e de uma personagem que vai querer explorar o mundo e acaba encontrando muito mais do que ela esperava. E também li No Coração do Oceano da Fê Danieleski que é uma releitura da história do Charles Vane que acabou por se tornar um pirata bastante notório. Como não se sabe muito do começo da vida dele a Fê se deu uma liberdade artística para imaginar de como foi tudo isso. Ela gosta muito de piratas então ela pesquisou bastante sobre isso e ficou um conto muito legal. E eu falei em detalhes de cada um desses livros lá no vídeo de indicações do bairro de maio. E era isso realmente anoiteceu eu vou tomar mais dessa água que me deixa mal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo antes de sair dele me contem aí nos comentários o que vocês andaram lendo acho que eu falei demais eu tô até um pouco rouca. Se inscrevam aqui no Xícara Quente caso vocês ainda não sejam inscritos o que que custa se inscreva nesse canal lindo maravilhoso muito obrigada por assistirem e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau! Espero que tenha ficado bom porque nossa senhora